Tô com uma roda no chão e a outra lá em cima Na gravação de milhão e na pôr meu puta mochilinha Me encasta com nós, já tenho o chila Já me vi da pele, né? Tudo o que? Aí então, nem pensar em soliço na copô Que hoje o menor brotou de foguetão Andava de madrila, dentida a viela É, velho, tem canal Eu sei lá, o cibá, o cibá, o cibá Eu sei lá, o cibá, o cibá, o cibá Eu não sei lá, o cibá, não sei lá O cibá, o cibá, o cibá, o cibá Eu não sei lá, eu não sei lá Eu não sei lá, eu não sei lá Eu não sei lá, eu não sei lá Tentaram, mas não vou pegar As facas de uma corda na favela Tentaram, mas não vou pegar Tentaram, mas não vou pegar Vários anos passou da época de pivete Muita coisa que mudou Eu não sou mais moleque Lembra do negu e pé de chinelo Sem nada no rosto Galá, Gil, o rei do zelo Não levava desaforo Vão de rima, vão de soco Vão de escola e de mulher Hoje o pai tá poderoso Tá no povo com muita fé De bote dava peré Sem placa, chave de mista Lembra dos neguinho lá no tempo das antigas Lembra dos neguinho lá no tempo das antigas Jogando viveira, matou os amigos No bar do tiozinho Foi jogando bola no campão Saí na sexta, sábado e domingo Sete com os amigos Na meia sabia pra que tantam E eu lembro quando eu era moleque Tudo que eu queria Era que você dava atenção Bolava as velhas pipas com o do Rex Não tinha o Imex Usava o Timberlande bem sujão Minha vida nunca foi uma maravilha Eu sempre lutava pra tentar ganhar seu coração Agora de oitocentas zeradas Para se amar Rebola pra chamar minha mãe E eu tô jogando o PS4 com os amigos Na mansão dos gringos Com uma piscina de patrão Saindo de domingo a domingo Muitos pensam que é bandido Mas e a caneta que dá o entrar? Olha que só tinha 11 anos Quando eu começo a lutar Eu coloco aqui pelo coquetão E a guarda da festa sempre no ar Bate embaixo no chão pra afirmar E o maluqueiro sempre com o nariz Por humildade até mesmo Porque eu tô ligado Eu nunca quis viver feliz Mas nunca pode se abrigar Naquilo que vai ficar por aqui Mas prosperidade é dom de Deus E a inveja não quer viver assim De navão, foguetão Na barupa de prato e o avetão Mano se anuncia no xijatão O tchip tchip vocês não pegam não De navão, foguetão Na barupa de prato e o avetão Mano se anuncia no xijatão De quanta importância pegam não Botas e o avetão Na barupa de prato e o avetão Oh, oh Tchip tchip tchap Sentiu tudo, na voz Tchip tchap Volta a sua, hein! Manda a sua, manda a sua! Tchip tchap Chama, o carbo Vamos andar essa aqui, ó Envolado pela nacional Acelera o x2 da BM Os bico a cesta acha surreal E por erra dos netos por hora Diz que for despedida a vida real Madrugada tá linda No meu ponto de vista Pros moleque paulista Tão vindo a zona natal da clandestina Só no dia de mim tem que ir lá pras mina MD Rosa e ela entra no clima Querendo dar e não vai vir sozinha Se impressionou na picada do cheque Dia de 2020 eu tô black De fim da mão a galera até perde Não nasce tudo mais linda que fere Também a linda e ela prefere E eu te chamo de branca de neve Deixa comigo que é sem stress Me chama de Ingo de Coquilério É do Figueira e do Vila Red Ah, no Vila Red DJ Vitor Devoada, madrugada Vida rasa, anoitada E voada e voada E voada Padrugada E da asa Só texinho de foguete Cê deve ser placa A bebida vai deixar em casa Na garupa uma loira mortada Que isso, né? Toma invocada e roxa viada A roupa e no rosto quebrada Hoje é grife mais roupa falso Tô pobre, né? Nosso time não me chega em placa Se deixa levar tudo de graça Nosso time não me chega em belscar No sapato sem dar carteira O foco é nós Sinto quem vai dar carteira Varo, só de padrão de paz É assim que tem uma na bala Gosto dela até aí. Le papo, le papo, manda aquela lá. Não me interessa. De repente percebi que ela tá encantado. O guardado tá hipnotizado, mas hipnotizado. Eu falei que tava bom, mas ainda vai melhorar. Eu quero ela, esse fato eu vou consumar. 10 minutos de derra, ela já abraçou. E foi aí que a sereia caiu no ponto. Eu nunca vi ninguém passarão como essa mina. Eu nunca vi nenhuma dançar como essa mina. Tipo que ela me deixou louco. Olha isso. Rapaziada tá pedindo pra me deixar louco. Só pra finalizar. Vai, vamos finalizar então. Ela me disse que eu sou chave. Disse que tá no meu aguagem. E falou que eu convido com ela assim. Também como um casal com niclagem. Virou para o pau na tatuagem. Nesse jogo eu já posso ir de paz. Só porque tô andando aqui na melagem. Ela não para de mandar mensagem. Eu gostei de parar ela pra meter o louco. Eu tô andando na tela de aliança. Pra me fazer ela se apaixona. É fácil tipo tomar doce de criança. Mas se eu não tem nenhum beijo. E ela fica apaixonada. E quando meu filho eu chamei o seu nome. E ela já me esperava molhada. Mulher se for compromisso. Eu sou vó. E se for resumo eu assumo. Na realidade eu sou seu desejo. Também sonho de consumo. Por favor você sonha comigo. E quando acordar eu te iludo. Aí na história você chora e morre. Mulher se for compromisso. Eu tô fora e se for resumo eu assumo. Na realidade eu sou seu desejo. Também sonho de consumo. Por favor você sonha comigo. E quando acordar eu te iludo. Aí na história você chora e morre.